Música 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 O que é isso? Caramba, é legal. O meu de lado, e pelo seu serfeito gritou! A nova pista sobre nós, dois corpos. Oi, Milton, Caipulas, ele que se vai ouvir, pessoal! Quanto mais vocês agitaram, vocês vão girar, vocês vão ligar! Boa, gol! Boa, gol! Boa, pista, boa, pista! Boa! Vai Cumes! Depo de cima! Viva! Vai! Vamos! Depo de cima! O Zéio e o Zéio e o Zéio e o Zéio! Prazerão de nós! Olhido! Esse é o Zéio! Depo de cima! Depo de cima! Depo de cima! Passam lá! Arrocha! É! É! E ação pra você! Diretamente de seu corpo! Essa pista normalmente! Você pega! 100% da Zéio e vai pra cima! Depo de cima! Lá pra ali agora! Go-Rex! Ação! 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 Cacimanejo! Ação! 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 Agora vou escolher o Zéio! Enfimado! Enfimado! Em fiquinho eu tomo vocês! Que joga! Um bom aplauso! Ação! Ação! Aplausos 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 05 Aplausos Aplausos Criпo Aplausos Audit Abro É empolgado, é empolgado, é empolgado em cima! Agora, o atuque piloto saliza! Deixa o avaloso, para a cacete de votação! Com o avaloso, os meus irmãos e os meus irmãos, o avaloso, o avaloso e o avaloso, o avaloso e o avaloso! Olha só! O avaloso é o avaloso, a gente não quer a tira! O avaloso é a direita, o avaloso! Ae, mano! Já não vão morrer! Sem as suas mãos! Sem as suas mãos! O avaloso, o avaloso, o avaloso e o avaloso! Zezé no olho, o rei que era doitinho! Olha o Caio! Que é bem agido! Que é bem agido! Que é bem! Abaixou o doitinho! Abaixou o Caio! Abaixou o doitinho! O que é o seu cabra? Abaixou o doitinho! Abaixou o doitinho! Abaixou o doitinho! Atação do doitinho! Pessoal, eu prometi eu voltar, eu gostaria que vocês, seu Tarsson, da música bem forte para ele, porque ele deve ser muito mais agil, de esta raiva – umafãue – duas! vale! Calma a nós! Totalmente! Palmeira de primbola! Salte! after that, cadê nunca ninguém enviantou! A minha mãe vê aqui no Brasil, talvez todos os campos mestrecom o doitinhoассuam, O que é isso? com a organização da Constitucional de Maza Roa e quem gostou faz valer! Eu vou agradecer a vocês a partir de agora vocês dois conseguem será em torno de mim? Vocês conseguem? Só para isso eu vou pedir o artigo das fãs de tubarão pra vocês pra subir a melhoria Fica noção o que eu disse isso aí tem eu de volta seasons 650km de lado nós vamos somente com as duas aulas então também como meu doutor será que ele deve conseguir fazer a volta lá no final da pista sem rischar as duas aulas de outro lado pela pista ele conseguiu Conseguiu! Caio, você consegue encerrar em torno de mim? Consegue? Vai lá! No domínio, olha a habilidade do tributo, olha o equilíbrio, olha o domínio! Cadê o ajudo do Caio Púlias, pessoal? Cadê o ajudo da Oro? Ah, que bom! Olha a onda! Um maior, um forte do bandido! Agora são dois! Será que eles vão conseguir? São dois a conhecer! São dois a conhecer! São dois a conhecer! Cadê o ajudo da Oro? O jogador é do mês! Vem para os férias da pista! Valeu, olha a onda! A onda! A Sastar Liberdade! Porque a onda é fácil de jogar, é fácil de viver! Isso mesmo! O que a gente quer dizer, a onda é a mais gentida no Brasil! A onda deixou com o funcionário... Honda! Não, tá cheiro aqui mesmo, a gente não vai falar! É um dos nossos amigos, mas ele vem atrapalhando o pai, ele vem batido com o balcão Olha só, Zalanez, Zalanez, que aí o que jogou, mano? É muito especial, não é? O Juvales, principalmente no corpo, é frutabilidade, é caiduras, é concessão Chocou de lado, mano, o homem fez a mão na mesa, olha só, olha as mãos ali Que Fale's? Que Fale's? ... ... ... ... ... ... ... ... O que é que a gente vai ter? O que é isso? Isso mesmo! A realização da construção de ativação! A gente tem que ser ativo de... A gente tem que ser ativo de... Mas eles vão ativar! Para isso, vamos ter ativo de sair! Cadê o Ajuda na Naila? Cadê o Ajuda na Naila? O que é isso aqui? Ajuda na Naila! Ajuda na Naila! Ajuda na Naila! Ajuda na Naila! É a Guilherme da Naila! E a Ajuda na Naila! Merece e merece a voz! Ajuda na sua força de traição! Ele não sabe a distância certa entre eles! Preparado é com você! Quando quiser, pista na Naila! Lá caído! Aceda no próximo notinho! A segunda notinho! Ajuda na Naila! Prazer em todos! Na Naila na Insider. Duca no próximo notinho! Catización na Segar. Mas a seed. Azier no próximo not Kosco! A arbitrário! É isso! A apresentação na Pe aberdeira! Meu Deus do céu. 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 Meu Deus do céu.